E o Trudeau tirou as medidas emergenciais lá do Canadá. Vamos entender esse recuo dele? Por que ele tirou essas medidas? O que houve para ele tirar essas medidas? Essa notícia foi sugerida por Yves Fry, Cigarra e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês estão acompanhando isso. A gente tem falado sobre isso praticamente todo dia, né? O Trudeau, o filho do Fidel Castro, o filho bastardo do Fidel Castro, que hoje tenta transformar o Canadá na Cuba do Norte, tinha lançado alguns dias atrás umas medidas emergenciais que, na verdade, eram ilegais, na verdade, né? Porque, como a gente explicou, elas eram com previsões constitucionais válidas apenas em caso de que a integridade territorial do Canadá estivesse sendo ameaçada. Ou seja, uma invasão externa ou então um movimento secessionista. Alguma província do Canadá querendo sair do Canadá. Aí ele poderia aplicar essas medidas emergenciais. Mas é aquele negócio, né? Como ele tem maioria no parlamento, ele aplicou as medidas. E a gente falou na época que havia o risco disso não passar pelo parlamento. Acabou passando pela Câmara. A gente explicou por que passou. Porque houve uma ameaça crítica. O próprio partido do Trudeau, que tem a maioria na Câmara lá do Canadá, na... É equivalente à Câmara nossa aqui. O partido do Trudeau, que tem a maioria, ele ameaçou expulsar qualquer deputado que votasse contrário à medida. E, com isso, haviam vários deputados do próprio partido do Trudeau que eram contrários à medida, mas acabou todo mundo votando a favor e a medida passou na Câmara. E aí, eles estão falando aqui que não, que o Trudeau levantou, porque ele falou que acabou de tirar o último caminhão, que não tem mais caminhão nenhum, que eles já resolveram o problema todo e coisa e tal, muito bonito e coisa e tal, mas não. O motivo é porque não ia passar no Senado. Como eu falei pra vocês, a medida passou na Câmara, tinha que passar no Senado também. Se não passar no Senado, o negócio iria sair, ia cair. O caminhão, os caminhões, ele já tirou na segunda-feira. Na segunda-feira, já não tinha mais nenhum caminhão em Ottawa. É uma coisa muito triste, foi um autoritarismo absurdo, mas é aquilo que a gente falou, que eu falei pra vocês, o governo tem muita força. Ele vai lá e puxa o caminhão e realmente vai causar muito dano pras pessoas que fizeram o protesto, infelizmente. Mas não importa nada disso, o protesto já foi um sucesso, já demonstrou o quanto as pessoas estão cansadas dessas medidas de Covid e o quanto o Trudeau é um autoritário. Ele não conseguiu disfarçar isso. Uma vez filho de Fidel Castro, meu amigo, sempre filho de Fidel Castro. E quem acha ainda que o cara não é filho de Fidel Castro, veja o meu vídeo, por que o Trudeau é filho de Fidel Castro, lá no Visão Libertária. Eu expliquei a história toda em detalhes por lá. Enfim, embora o pessoal esteja falando aqui, ele falou que foi porque ele já tirou os caminhoneiros. Aí tem um outro falando que foi porque ele já tinha resolvido o problema, não sei o que lá, mas não. O que está se falando, o que os youtubers canadenses estão falando, o que o pessoal está falando, é que não iria passar no Senado. O Senado iria derrubar essa medida e daí ele, antes do Senado votar, ele foi lá e tirou a medida porque ele sabia que seria uma coisa humilhante para ele ter que admitir que foi podado nos seus poderes emergenciais e coisa e tal. O que isso muda no final das contas? Não, continua sendo um autoritarismo absurdo, porque ele não deveria nem ter chamado, nem deveria ter esses poderes. Aliás, ele não tem, como eu falei, é inconstitucional isso lá. Agora é aquele negócio, como ele fez rapidamente, ele usou essa força muito rápida para tirar os caminhoneiros, a coisa toda resolveu antes de ser decretado que isso era inconstitucional, que isso era inválido. Eu não duvido que a Suprema Corte lá no Canadá chegue a avaliar isso e tenha uma posição também contrária a esse tipo de coisa, mas agora já tiraram os caminhoneiros, o Trudeau já tirou a maior parte do problema dele. Lógico, o fato dele levantar os atos emergenciais não quer dizer que a liberdade foi restaurada. Uma vez que você teve a sua liberdade tolida, ela nunca mais volta para você. Você sabe agora, qualquer novo comboio de caminhoneiros, o Trudeau não vai piscar o olho antes de tomar a mesma decisão. O pessoal vai ficar com receio de doar, porque a gente que doou até 20 dólares canadenses lá, teve gente que teve a conta congelada por fazer esse tipo de coisa, um absurdo completo. E o pior, o caminho, como eu falei para vocês, o Canadá está liderando o caminho do mundo esquerdista, os socialistas do mundo estão querendo justamente esse tipo de coisa. Como controlar o pessoal que não atende a pauta da esquerda, que não ouve a pauta da esquerda. Não, vocês podem protestar, mas tem que protestar os protestos sancionados pelo governo. Black Lives Matter pode protestar à vontade. O que é protesto financiado pelo Jorge Soros, não tem problema o pessoal protestar. Pode todo mundo protestar a Black Lives Matter, a coisa contra clima, não sei o que lá, como é que é? Extinction Rebellion, esses protestos organizados por essas ONGs do Soros, pode protestar. Isso aí é válido. Por quê? Porque é tudo controlado pela pauta esquerdista, pela elite socialista global, pela aristocracia socialista europeia. Agora, protestos que são financiados pelas próprias pessoas, que são organizados pelas próprias pessoas, através de crowdfunding? Não, isso é um absurdo. E olha, a Alemanha... Ah, sim, isso é um detalhe. Lembra? Essas leis de congelamento de fundos para apoio a protestos não acabaram, não. Os atos emergenciais acabaram, mas essas leis não acabaram, não. Essas leis continuam valendo lá no Canadá. E a Alemanha resolveu fazer a mesma coisa. Também disse que vai fechar contas bancárias de apoiadores de Trump na Alemanha, de pessoas que apoiam partidos de direita na Alemanha. Ou seja, eles estão fazendo... Eles estão desesperados, como eu falei para vocês. Eles esperavam ganhar novamente a capacidade de organizar o mundo, de ditar a pauta socialista para o mundo. Não conseguem isso na informação descentralizada e distribuída. E daí estão apelando para o banco. Estão querendo tirar o dinheiro das pessoas. Só que, como eu falei para vocês, vocês sabem o que vai acontecer no final das contas com isso, né? Exatamente. Isso vai favorecer o Bitcoin. Porque, no final das contas, as pessoas sabem que com o Bitcoin elas conseguem continuar funcionando da mesma forma, sem ter que recorrer a banco. Olha o Gab. O Gab é uma rede que já foi cancelada há 200 anos, mas continua funcionando perfeitamente. Por quê? Porque eles fazem tudo usando Bitcoin. Tudo é via Bitcoin. Então, está aqui funcionando. Você pode entrar lá na Gab, pode entrar... É uma rede que funciona como as outras todas. e funciona tudo com Bitcoin. Eles não têm nenhuma conta em banco. Eles não conseguem abrir conta em banco porque estão proibidos nos Estados Unidos. Por quê? Porque os esquerdistas fazem pressão no banco e o banco acaba cancelando a conta deles. Então, no final das contas, é isso. Só resta o Bitcoin. O que vai acontecer nesse caso é que justamente esse pessoal não está preparado é para isso, para perceber o quanto isso é algo ruim, né? Estou falando aqui. Isso aqui não é uma visão da Ucrânia bombardeada pela Rússia. É uma visão de Minnesota depois do Black Lives Matter, né? Enfim. Bom, então é isso que está acontecendo no Canadá. Por que ele levantou esse negócio? Porque ia perder no Senado. E por que ia perder no Senado? Porque já haviam pesquisas de opinião mostrando que foi altamente impopular essa medida dele. Os senadores não estavam dispostos a bancar ele nessa história. O partido também tinha maioria no Senado, mas deve ter tido muita rebelião ali. Deve ter gente ali que beteu o pé e falou, não, eu vou votar contra mesmo. E daí o cara acabou miando e voltando atrás. Natural, todo socialista é um covarde. Filho de Fidel Castro. Não seria diferente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau.